Bora pra análise sem spoilers do filme Missão Resgate. E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. A gente queria agradecer demais a Imagem Filmes pelo convite. A gente foi assistir esse filme, então, antes do lançamento, pra fazer logo esse vídeo pra vocês. E o filme vai estrear agora no dia 2 de dezembro nos cinemas. E aqui a gente vê um filme de ação, né, que a gente vai acompanhar a história do Mike, que é um motorista super experiente ali, e o irmão dele também. Eles vão ser contratados ali pra uma missão de resgate, porque uns mineradores, eles ficaram presos ali num desmoronamento ali de uma mina de diamantes. E aí eles têm umas 30 horas ali pra chegar até o local do acidente, com os caminhões e as cargas ali, só que claro que vão ter vários complicadores no caminho, né. O principal deles é que a estrada que eles vão ter que pegar é pela neve ali, pelo meio, é uma estrada de gelo, né, então extremamente perigoso. E aqui nesse filme, sim, os personagens, eles são carismáticos, assim, então a gente acaba comprando aquela tensão e tudo que acontece naquele meio do caminho pra eles chegarem ali no objetivo deles. É, agora a Gabi falou de tensão, o filme ele é bem marcado por tensão mesmo, porque a gente tem ali aquele problema que tem que ser resolvido ali em tal número de horas, e a gente fica preso ali porque o tempo tá passando, o relógio ali tá batendo, e eles têm que chegar lá naquele lugar, a gente fica preso, e em alguns momentos a gente chega a dar um respirar enquanto a gente tá assistindo o filme. É, o ritmo é bem tenso, assim, e o filme ele é bem focado, assim, nas lutas que tem, nas perseguições ali com os caminhões gigantes e carros e cenas de ação, e também nessa dificuldade que o Lô tava comentando ali, de todas as intempéries ali pelo caminho. É, a gente não tem aqui os personagens muito desenvolvidos, a gente tem o necessário pra gente comprar as motivações deles e ver ali o que eles vão fazer, mas a gente sentiu falta um pouco de ver a história de cada um, né, o que que realmente levou cada um deles àquele momento, né. O vilão é bem caricato, é daqueles vilões, assim, dos anos 90 que não morrem nunca, sabe, que ficam pentelhando, e assim, o filme ele peca um pouco, assim, em alguns detalhes da narrativa, assim, não se preocupa muito se alguns detalhes são críveis ou não, no entanto, acerta muito nas cenas de ação. É, e uma coisa que funciona bastante aqui é a natureza como uma ameaça, né, porque o tempo inteiro eles estão sofrendo perigo ali naquela estrada de gelo e a gente se coloca muito no lugar deles naquela situação. Não, e a gente fica calculando, assim, pra ver o que que realmente é possível, o que que não é. Tem umas coisas bem mirabolantes ali no meio, então a gente fica calculando ali o que é que tudo aquilo que eles estão fazendo no trajeto, o que será que rola, o que não rola ali de verdade. É, e pra quem curte, assim, caminhões, mecânica automotiva, aquela pegada daqueles games Euro Truck Simulator e SnowRunner, provavelmente vai gostar desse filme aqui porque tem bastante disso aqui nas cenas de ação. E pra quem também curte ali filmes na neve, no frio, então aquela nevasca chegando, também acho que vai curtir bastante. Inclusive a gente tem um vídeo aqui no canal com 5 dicas de filmes pra assistir no frio, hein. É, e sobre as atuações, assim, o Lion Nisson, eu acho ele muito bom nesse papel de protetor, de bom samaritano ali, acho que ele fica muito à vontade nesses filmes de ação, e a gente já correlaciona um pouquinho ele nesse tipo de personagem, e ele tá super bem aqui no papel. É, o irmão dele também, que é o papel feito pelo Marcos Thomas, ele tá bem nesse papel, né, apesar de não ser um personagem muito carismático. Aqui nesse filme também tem o Lawrence Fishburne, eu gosto dele também, a gente não consegue esquecer ele do Matrix, e aqui ele tá legal também, ele tem pouco tempo de tela, mas ele tem um papel importante ali pra história. É, e a direção e o roteiro são do Jonathan Hensley, que já trabalhou em vários filmes de ação. Ele foi o roteirista ali também do Jumanji de 95, do Armageddon, e ali ele foi também diretor do filme O Justiceiro. É, o que eu gostei bastante é que ele valorizou aqui o que realmente nos chama a atenção, que é o perigo da natureza, então aquelas tomadas amplas aqui com paisagem, mostrando aquela imensidão da neve, a gente vê bastante isso, a fotografia valoriza bastante isso, e as cenas de ação também, a montagem com bastante cortes em algumas cenas aqui, dando aquela atenção o tempo inteiro. É, as lutas elas estão bem coreografadas, mas assim, tem algumas cenas que as lutas elas são intermináveis. É soco, é tapa, é chute, é soco, e vai pro volante, puxa, e vai pra neve, e volta pro caminhão, e vai pro chão de novo, vai pro caminhão. Então isso ficou um pouquinho repetitivo em algumas cenas, mas as lutas estão boas. É, tem algumas cenas que não tem como a gente acreditar que aquilo tá acontecendo, mas é o clássico filme de ação aqui que a gente fica preso, tem bastante cena de perseguição, perseguição entre os caminhões gigantescos ali, isso eu acho muito maneiro no filme. Então pra quem curte filme de ação, provavelmente vai gostar desse filme aqui. E a nossa nota pro filme Missão Resgate é 13,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra eu ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho